Salve galera da Integral TV, o Renato Coriani convido vocês para um quadro novo aqui no canal, bioquímica anabólica. E claro, não poderia ser melhor para tratar desse assunto um farmacêutico renomado PHD, Gabriel Kaminski, um médico do time Excelente Médico, nosso querido Arthur Raskeri. Pessoal, a brincadeira aqui é diferente, um bate-papo entre amigos, três amigos conversando um pouco sobre bioquímica, fisiologia, curiosidades que geralmente vocês têm. Já imaginou você ser aquela quarta pessoa ali, presente nessa reunião, presente nesse bate-papo? Então, estão convidados para sentar aqui na minha casa e ouvir um pouco dessa conversa, tá bom? Tamo junto galera, valeu, é nóis! Pessoal, é o seguinte, vamos começar batendo um papo aqui, um assunto polêmico. Insulina, inimiga ou amiga? E aí? Cara, insulina é uma faca de dois gumbis, né Renato? Amiga de uns, inimiga de outros. Depende de quem, né Gabriel? É, primeiro é importante a gente salientar que a insulina é um hormônio essencial no corpo humano, né? Tá envolvido no metabolismo e tem o seu papel sendo o hormônio mais anabólico de todos. Contudo, anabolismo não é só construção de massa muscular, como também de gordura. Anabolismo é tudo que constrói, catabolismo é tudo que destrói. Então, a insulina tem um papel importante no anabolismo muscular, mas também acaba desempenhando um papel muito importante para a lipogênese, que é o acúmulo de gordura. Se a insulina é um hormônio extremamente anabólico, ele precisa de algum componente para formar esse anabolismo. E quem é que ele sintetiza bem? Carboidrato. Agora, se eu não tiver esse carboidrato na corrente sanguínea, o que ele vai utilizar para manter a estágua sem insulina? É, eu acho que o maior problema é que o pessoal não entende que o metabolismo é ondulatório, né? A cada refeição que a gente faz, o perfil hormonal liberado é completamente diferente. E isso varia de pessoa a pessoa. Com certeza. E em resposta ao que foi comido. Então, assim, se eu quero usar a insulina de forma inteligente, em primeiro lugar, insulina inibe lipólise, que é a queima de gordura. Então, se eu quero queimar gordura, eu preciso ter um período do dia em que eu não tenha secreção da insulina. Certo? Em segundo lugar, a insulina é que vai permitir que eu estoque carboidrato dentro do meu músculo para eu treinar bem. Que é o glicogênio intramuscular. Então, eu preciso ter um outro período do dia, onde eu tenha a secreção da insulina, para a construção desse glicogênio visando o meu treino com alta intensidade. Então, veja só, são dois momentos completamente diferentes, perfis hormonais completamente diferentes, dentro de um mesmo corpo. Acordei de manhã e eu quero emagrecer. Então, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou tomar um suco de uva. Aí, ele toma um suquinho de uva. Cara, dá duas horas e você fala assim, eu não estou aguentando de fome, meu Deus do céu. Sabe por que você não está aguentando de fome? Porque você estimulou a sua insulina. Você pegou e jogou um carbinho, que é daquela uva, suficiente, um açúcar suficiente, para fazer com que a sua insulina acorde e fale, opa, o que você vai mandar para mim? E você não manda nada. O que ele faz? Fome, eu quero. E aí? Aí, tremedeira, fome, vertigem. Eu não estou aguentando essa dieta. Eu estou tendo tremedeira, eu estou tendo vertigem. Aí você imagina um paciente que não é treinado. Você está manobrando os macros errados. Você está manobrando os macros errados. E, na verdade, suas calorias poderiam estar em déficit e você está bem. Só que as suas calorias, elas viraram seus piores inimigos. Porque o que você está colocando para dentro, está desregulando a sua insulina. A fruta, ela é consumida com a fibra, faz esse papel. O problema é bater no liquidificador, você destrói a fibra e a absorção é rápida. Então, o que acontece quando a gente tem o consumo do açúcar ou do carboidrato simples? Eu tenho uma passagem muito rápida de várias moléculas de glicose ou de outros monossacarídeos para o meu sangue. A hora que subiu a glicemia no sangue, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue foi alta, meu pâncreas vai soltar a insulina, entendendo que, pô, está vindo uma enxugada. Está vindo uma enxugada. Eu falei para você do suquinho de uva. Você joga o suquinho de uva, jogou ali 20 gramas, 25 gramas de um carbo simples, rapidamente esse polissacarídeo já virou, entendeu, um açúcar dentro da sua corrente sanguínea. O que o pâncreas fala? Opa, vamos metabolizar. Vamos metabolizar aí insulina porque vem comida e você não manda. Tem que estocar, tem que estocar, está vindo um monstro. Só que a insulina não volta do sangue para o pâncreas. Exatamente. Ela fica circulante. A meia vida circulante dessa insulina vai ser mais longa do que a absorção de açúcar. Ou seja, vai parar de vir açúcar porque é açúcar simples. Já passou tudo de uma vez só. Se fosse amido, ia passar um de cada vez e o nosso corpo ia guardando. Isso pensando em uma situação desfavorável. Mas se for um cara treinado que faz dieta, a gente pode usar esse tipo de estratégia usando um carboidrato simples e o cara que aguenta a dieta para ser anabólico. Claro. E aí vem a importância da insulina, por exemplo, pós treino, a utilização de um carboidrato para eu aumentar a permeabilidade das células porque a insulina se liga na parede da célula e aumenta a permeabilidade. Para eu absorver o quê? O que tiver para absorver. Isso atingiu um ponto legal, Gabriela. Agora entrou a onda de que é balela, é conversa, é piada ter refeição pós treino, que não existe isso. Que basta você bater os macros durante o dia. Tudo bem. Mas e as estratégias anabólicas? Como é que ficam? Olha a estratégia que você tem que fazer para usar o máximo possível dos seus hormônios endógenos, que é a sua produção natural, a benefício de você. A primeira coisa que dá em você quando você está treinando perna é o quê? Nause e enjoo. Você perdeu todo o sangue na região gastrointestinal, foi tudo para a perna. O que você quer? Você quer comer? Quero ver. Você não quer comer. Aí você deita e fala assim, ah, eu não preciso comer agora. Os caras me falaram que existe o macro do dia. E seu corpo lá, cadê? 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 E aí é a importância da suplementação, por exemplo. Eu não consigo comer meio quilo de arroz pós treino. E ainda por cima, se eu comer um carboidrato complexo pós treino, ele vai demorar a ser digerido, absorvido, liberar a insulina para parar a lipólise. Porque a gente tem que entender que o treino em si é catabólico, altamente catabólico. Anabólico é comida e sono. Claro, a recuperação do treino é anabólica, mas o treino é catabólico. Então terminando a sessão de treinamento, se eu quero preservar a minha massa magra, eu preciso parar o catabolismo. E o maior sinal de todos para parar o catabolismo é a secreção de insulina em resposta ao consumo de carboidrato. Até pela propriedade anabólica dela. E agora você tem um aminoácido, um BCAA, entendeu, jogado em uma posição estratégica, em uma quantidade boa. Um carboidrato simples que pode ser até um suplemento. Você pode utilizar, entendeu, uma oxidência, por exemplo, uma dextrose, para uma entrada rápida. Em quantidade certa, aí você deita no seu sofá. E espera. Daqui uma horinha vai vir, vai, mas eu já protegi meu corpo. Eu já protegi meu corpo. E você já vai estar com fome. Então, para concluir, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer, primeiro, que a insulina é o hormônio mais anabólico do corpo humano. Ah, tudo bem, Renato, isso eu já sabia. Mas talvez você não saiba que se você tiver uma estratégia de bunk, se você, entendeu, estiver em off-season, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é estimular o tempo todo. Só que se você estiver numa estratégia de pré-contest, cuidado, porque é a insulina que vai fazer você quebrar a tua dieta. Putz, eu estou com uma vontade de comer doce, eu nunca tive essa vontade. Não é vontade de comer doce. Você está com deficiência calórica e provavelmente a sua insulina circulante vai pedir o quê? Açúcar simples. Ele não vai pedir um prato de batata doce. Vai vir na tua cabeça brigadeiro, chocolate, coisas que tem uma reposição rápida. É a mesma história do paciente que está começando agora uma dieta. É a mesma história. O cara vem ali numa vida desregrada, que fuma, que não treina, ou treina suficientemente. Começa uma dieta, se ele não fizer esse controle da insulina, ele vai ter vontade de quebrar a dieta. Principalmente com doces. E é por isso que a dieta geralmente é fracionada ao longo do dia, para não permitir que esse paciente sinta fome. Justamente. Então você come antes da fome vir, porque depois que você está com fome, você vai comer coisa fácil. E a estratégia do jejum intermitente? Justo. A estratégia do jejum intermitente, qual que é? Justamente isso. Deixar a insulina lá quietinha. Não, e diminuir a janela de oportunidade de fazer cagada. Essa que é a real. Então assim, uma pessoa que não tem controle próprio, vamos fazer assim, ó. Você não tem controle próprio, então vamos deixar você descontrolada só 6 horas por dia. Ou 8 horas por dia. O resto do dia você segura na fome. Porque sem comer, não teve nenhuma secreção de insulina, a pessoa às vezes leva o dia, se adapta e não sente a fome. O que você colocou é muito interessante, Gabriel. Eu acredito que as pessoas que realmente têm problema de ansiedade para comer, deviam pelo menos uma vez tentar o jejum intermitente. Porque a frase que você falou é maravilhosa. É uma janela menor para fazer cagada. Com certeza. Mas, o que é resistência à insulina? Como é que eu posso saber se eu sou uma pessoa resistente à insulina? Quando a gente consome muito carboidrato simples, você dá picos altíssimos de insulina. E como a gente falou, ele não vai ser sustentado. A absorção de carboidrato é imediata e não tem mais nada depois. Ou seja, cada vez mais você vai precisar de um pico maior de insulina para agir. Porque você está condicionando o seu corpo a isso. Então cada vez essa questão de insulina tem que ser maior, maior, maior. Até que chega uma hora que o seu corpo já não responde mais à insulina. E aí você desenvolve diabetes tipo 6. É aquele negócio, né Renato? Fígado, a gente sabe que fígado tem capacidade de se regenerar. Você bate, ele arruma. Você bate, ele arruma. Você bate, ele arruma. Pâncreas não, né cara? Não, pâncreas é... Bate no pâncreas, célula beta pancreálica, entra em falência e aí pronto, vieram. Tá feita a merda. Falamos sobre a manobra de uma insulina natural. E as pessoas que no mundo do esporte, ou até mesmo por recriação, fazem uso da insulina exógena. Essa é a insulina do mercado. O que eles buscam com isso, Gabriel? Quem busca o uso de insulina exógena, tenta otimizar a absorção de nutrientes em algum horário do dia. O problema é que essa pessoa tem a sua própria produção de insulina e ela está tentando usar uma insulina exógena. Primeiro risco é você deixar o pâncreas preguiçoso. Porque você não está usando ele. Então, quando ele não produz insulina, ele fica lá quietinho, porque tem a exógena. Uma vez que a exógena está atuando, eu não preciso produzir a minha. Então, o primeiro risco seria esse. O segundo risco é... O meu pâncreas sabe quanta insulina ele vai produzir para quanto eu comer. Agora, quando você está puxando ali no pujão, quando você está dosando sua própria insulina, e você não teve uma orientação médica que um diabético teve, por exemplo, Então, você acha quanto você tem que comer de carboidrato para a dose de insulina dos seus outros. E aí, você pode errar. E ao errar, o que pode acontecer? Uma hipoglicemia, às vezes você ficou meio sonoreto, vou tirar um cochilo. E o que está acontecendo nesse momento? A tua glicemia está baixando, por quê? Porque a insulina está circulante e a insulina está guardando o açúcar do sangue. Só que ela começa a ficar em um nível baixo demais. Porque você está guardando demais e não está entrando mais. O corpo protege, né? O corpo, quando está caindo muito a glicemia, muito o açúcar... Ele quer parar o corpo. Quer que você pare de gastar carboidrato. Soninho, taxa metabólica menor. E aí, lógico, dependendo da dose, você pode nunca mais acordar desse soninho. A manobra de insulina, acho que as pessoas já até sabem, a manobra de insulina é uma manobra muito perigosa. E hoje, no físico estético, eu acho ela mais desvantajosa do que vantajosa. Gabriel, eu acho que os físicos da década de 80, da golden era, foram transformados principalmente pela manobra exagerada de insulina e GH. Muitas pessoas sabem muito sobre somatropina, mas se esquecem que nós temos vários outros receptores, não são só musculares. O nosso intestino tem receptores altíssimos para a IGF-1. E você aumenta a quantidade, e você aumenta a quantidade em volume dessas paredes do intestino. E você começa a desenvolver o tal do palomboísmo. A gente tem que entender que a musculatura lisa, intestino e outros órgãos, é uma musculatura. E num bodybuilder, essa musculatura trabalha o dia inteiro. Então você come o dia inteiro... Trabalhou, captou, hipertrofiu. Com certeza. Então, o crescimento dos órgãos internos destrói qualquer físico. Porque o bodybuilder é um esporte em proporção, né? A gente quer ter a menor cintura possível para poder fazer o V-shape, né? Sim. Costas gigantescas. Então, assim, existe um limite para quando você vai conseguir crescer a tua dorsal, para parecer que a tua cintura é fina. Mas depois que você passou desse limite, não tem volta. Não tem mais como você diminuir... Se a tua cintura ficou grande junto... Fora a largura também, né? E fora a questão também lateral. Você tem o largamento da cintura, mas você também tem a dilatação do abdômen, né? O fisiculturismo, muitos atletas já aprenderam que há muito mais desvantagens do que vantagens em manobrar uma insulina exógena. Vale muito mais você meter as caras e comer mesmo de verdade, olhar para aquele prato de comida e falar assim... Eu vou te vencer. Do que utilizar, entendeu? Manobras exógenas de insulina para te aumentar, te ativar a fome. Segundo, o seu hormônio, a sua produção, quando bem manobrada, ela vai trazer o anabolismo que você precisa. Vai muito nos seus objetivos. É importante a gente salientar que, ao contrário de hormônios androgênicos, por exemplo, a insulina, a sua própria produção natural é mais do que suficiente. Não existe ganho suprafisiológico. Por quê? Porque o suprafisiológico da insulina exógena, na verdade, é risco de morte. Então, assim, quando a gente trabalha com outros hormônios, você tem o que é fisiológico e o suprafisiológico pode te dar um ganho a mais em alguma coisa. Com relação à insulina, você tem o fisiológico, que é o necessário para armazenar o que eu comi, e o suprafisiológico é o risco de morte. A insulina, ela é muito amiga de um ectomorfo, porque ele vai sempre lutar com o ganho de peso. E a insulina é um cara que você tem que olhar com receio quando você é um endomorfo, porque você tem uma facilidade muito maior de ganhar músculos e ganhar peso do que necessariamente queimar gordura. Só que nos dois casos, bem manobrada, ela é um ótimo aliado. Ela é inimiga quando você utiliza ela contra você. Utilizando, ah, eu tô num cutting e eu estimulo ela, virou tua inimiga. Eu tô num off e tô inibindo ela, virou tua inimiga. Eu não sei fazer dieta e estimulo ela. Eu nunca treinei direito e estimulo ela. O que é o que é mais comum. Claro. O que é o que é mais comum. Porque a gente fala muito de atleta, de atleta, de atleta, de atleta, mas 90% das pessoas não fazem nem dieta. Isso aí. Então, só pra resumir aí, o resumo da ópera. Na nossa opinião, sem demagogia, a insulina exógena não é um bom aliado pra construção de um V-shape, de um físico bonito. Vale mais a pena você encarar aquela comida com coragem e comer. Mesmo porque, fisiologicamente falando, ela vai mais te ajudar na fome do que propriamente na construção do físico. Porque a sua própria insulina já é capaz de uma boa construção. Você não precisa de um supra-dose de insulina. Correto, Gabriel? Correto. Tem hora que mais é menos, né? Com certeza. Exatamente. E em segundo plano, só pra encerrar aí com o pessoal também, que tá num cutting, cuidado. Opte pelos carboidratos complexos. São eles que vão utilizar. Por isso que a gente bate no pé de utilizar um bom nutricionista. Ou estudar, pra que você saiba manobrar seus macros com qualidade. Você tá num off-season, um carboidrato simples em horários estratégicos ajuda. Eu vejo o cara com um off-season, ele quer bater off e comer arroz integral e macarrão integral o dia inteiro. É difícil, hein? Não, se a gente pega exemplos clássicos, não é? De bodybuilders. Todos têm o seu doce favorito. E geralmente é consumido pós-treino, junto com o aminoácido livre, pra absorção rápida. E na sequência um shake com whey. E na sequência uma comida. Na sequência uma comida, com certeza. Eu gosto muito, eu vejo muita lógica em fazer o consumo separadamente de aminoácidos livres com carboidrato simples. Por exemplo, uma destrosa com BCAA, glutamina, uma creatina nesse momento. 15 minutos depois, faz um outro shake. Com o AXIMA, com o carboidrato um pouco mais demorado pra adirir, junto com o whey protein. E aí em sequência se faz tua refeição sólida. Pô, você tem aí 3 horas, 4 horas de janela de oportunidade pro seu corpo. E fome nas 3. Nas 3. Fome nas 3. Pesado. E aí, quem gostou faz o quê? Deixa um like pra nós? Like. Como vocês participam do nosso quadro, senta aqui com a gente. Escreve suas dúvidas pra gente poder elaborar novos vídeos pra vocês. Temas. Temas, dúvidas e, claro, sigam nossa página. Se inscrevam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, quem gostou?